a garagem é a mesma mas o carro é outro isso eu falei no primeiro vídeo que eu fiz há dois meses atrás tá e agora eu posso provar porque eu consegui baixar o playback da adele da música million years ago e vou cantar mulheres até meretriz porque a partir daí já não rola mais certo visto que a música termina no começo e também para completar quando vai cantar mulheres cabeça e desequilíbrio eu vou ter que adulterar o arranjo original porque dá um intervalo que na música mulheres não dá certo não tem esse intervalo então eu tô adulterando aí também e aí na parte seguinte ela só vai fazer uma transposição e com melisma acrescentar uma notinha outra ali mas a música termina no começo muito diferente de mulheres então eu vou cantar mulheres sim tranquilamente mas até meretriz que é uma melodia legítima do joão bosco certo até esse pedaço aí e estruturalmente no caso do joão bosco é a única coisa que sobra em termos de estrutura melódica linha melódica é a parte do final procurei em todas as mulheres mas enfim deixou logo para o meu plano aqui já tive mulheres de todas as cores de várias idades de muitos amores com umas até certo tempo e fiquei pra outras apenas um pouco me dei já tive mulheres do tipo atrevida do tipo acanhada do tipo vivida casada carente solteira feliz já tive donzelas e até meretriz acabou agora vou encaixar outra parte outra música então agora vou encaixar outra música pôr então TALALALALA 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 Maria Carey, Maior Sempre sonhamos Com amor Que infelizmente Se perdeu Nos desgastamos Pela dor Mas valeu Sempre sonhamos Com amor Que infelizmente Se perdeu Nos desgastamos Pela dor Mas valeu 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 Só mexer no arranjo Só mexer no arranjo da música Além de subir o tom Acrescentar uma coisa em outra ali Mas é Ex-amor Sempre sonhamos Que infelizmente Mas valeu Mas valeu Mas valeu Mas valeu É esse violão Trazendo um som de cavaquinho Me remetendo ao samba Então quando eu ouço Essa parte do cavaquinho Do bambunim Com a sonoridade O violão de nylon É como se ele Colocasse o morro Em traje de gala Porque o cavaquinho É a cara do morro Isso é de uma genialidade Tem muito mais a ver com o maior Se vocês ouvirem o maior Do que com Mulheres O arranjo Sonoridade Música Nem se fala Só que Com esse Com esse doce Que o Toninho armou De música brasileira De Binimbal De uma amiga da Adele No Brasil Ele só favoreceu Martinho da Vila agora Porque a música É Martinho da Vila Total Mesmo que em fragmento É uma cópia É um fragmento Em formato de É uma cópia em formato de fragmento Tanto que o próprio Martinho Ouviu e falou Não tem nada a ver com isso Que não é minha Essa guerra não é minha Porque passou batido ali Esprimido ali Mostrando o que? A genialidade Se houve cópia Houve uma genialidade muito grande Que até agora Só falou de mulheres Ninguém falou de ex-amor A não ser Eu Sublinarmente Desde o primeiro vídeo Desde o segundo até Eu falo o que? O próprio samba Defende a Adele E desmente Aí eu falo Do Martinho e tal Por que que eu não comento da música? Porque eu falo ó Deixa o cara saber do plágio Que eu não quero armar problema Porque realmente Se ele entrar Não tem Não tem perdão Aí o que aconteceu? Eu descobri Seis coincidências Eu falei opa O negócio passa a ficar interessante Porque aí Acaba ficando elas por elas E com a coincidência De 64 Qual o Martinho Não Né? Não roubou Mesmo a venda cópia Mas o que que prova Que ele não roubou? Já falei isso Vou repetir É que a segunda parte É fruto De inspiração Da primeira parte Tá? Qual? Se tiver alguma coisa lá da Felice É só o A e o U Que é São as vogais do alfabeto Não tem como você formar a palavra Tirando vogal Né? Mesma coisa de Ah, plagiou finalização de frase Isso aí Tá na música do Carlos Cola lá Eu já provei pra vocês Que o Toninho plagiou Não só em compasso Mas em finalização de frase Tá? Tecnicamente Agora uma coisa Que a Adele foi muito antipática Foi Não ter Respondido o Toninho Não ter mandado e-mail Coisa que os artistas fazem Né? Boa Os artistas As empresas são assim Todas Impressionante Até o Roberto Carlos Por exemplo Qual eu defendi No caso do Sebastião Braga Não só defendi Mas provei Tá aí Foi antipático com o Sebastião Braga Porque não mandou mensagem Nem nada Mas aí quando O couro comeu Segundo o Sebastião Braga Ele ficou uma hora Lá na casa do Roberto Carlos Batendo papo com o Roberto Carlos Né? Acho que deve ter servido Um cafezinho escambal Mas aí teve que entrar no chicote, né? Ainda ofereceu 300 mil pra Sebastião Isso em 1997 O que pesou muito pra ele, né? Aquela história Quem não deve não tem Então o Sebastião Com um argumento desse aí Ficou muito fácil, tá? E o exemplo Que Roberto Carlos usou Em defesa dele Segundo os fãs Que tem museu dele e tudo aí Que tem, né? É museu que fala Embora É estranho falar Museu com um cara vivo E um cara super atual Mas segundo os fãs aí O... A defesa do Roberto Carlos Foi uma música de 66 Mesma coisa Que estão fazendo aí Pra defender a Dele Usando Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Já vi dois vídeos de músicos Fazendo isso, tá? Agora Se você cantar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Não vai entrar aqui, não Então Você pegar acorde Falar de harmonia E pegar coisa aleatória Não defende, não É... Roberto Carlos Que um caso muito menos grave Que esse aqui Tá? Muito menos Até irrisório Dez compasso Uma semelhançazinha ali Da margem ali Pagou dois milhões e meio Tá? Em... 2003 agora Tivesse a prova Que eu mostrei aí Não teria como não Tá? Teria nem como o Sebastião Entrar Acho que a gente teria nem coragem De entrar Com a ação Se o Roberto Carlos tivesse a prova Que eu tenho Que tá aí Tá? Então No caso da Dele Que que eu fiz? Neutralizei Tá? Nem Martinho Nem a Dele Ficou elas por elas Lá que o John Bizano Por exemplo Nunca Reivindicou E Tem que abrir uma correção aqui Fazer uma correção Quando eu falo a questão do Turco Não foi o Turco que brigou Que o Turco é até falecido Eu fui saber da história Quem brigou foram os fãs E a esposa do Turco Não quis brigar Não quis entrar com ação E enfim Não quis julgar Tá? Ou seja As pessoas que tem o direito Não fazem nada Assim que tem As provas Não fazem São os que não fazem Que mais gritam Que os que não tem São os que mais gritam Agora é barulho Prestígio não fabrica vitória